Começo de noite é hora de relaxar pelos botecos da cidade. E durante uma boa conversa, ela é uma parceirona indispensável, que merece até um brinde pelo Dia Internacional da Cerveja. Nós não temos praia, tem que adotar alguma coisa no final de semana. Nos traz alento do calor, dos problemas, das tristezas. E não precisa frequentar uma roda de amigos para ter uma loira gelada ao lado. Quem aprecia uma boa cervejinha não esconde a paixão pela bebida. Essa aqui é, olha, a loirinha. É a minha loirinha aqui, ó. Eu dou uma bicota nela e ela dá uma bicota em mim também, né? Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, Sindicerve, o setor cervejeiro representa 2% do produto interno bruto do país e gera mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Neste boteco, a cerveja representa 99% das bebidas consumidas pelos clientes. São vendidas 400 caixas por mês. Por isso, o Dia Internacional da Cerveja é bastante comemorado. Será que tanta paixão tem explicação? Sim, estamos com os frisos abarrotados e todas super geladas. Pro dia da cerveja? Pro dia da cerveja. Ela merecia mesmo uma data especial com ela? Ixi, merecia até muito mais, né? Porque é muito bom. Essa senhorinha com mais de 10 mil anos só foi reconhecida realmente em 2007 por um grupo de amigos que decidiu estabelecer o Dia Internacional da Cerveja. A ideia era reunir as pessoas para apreciar a bebida e homenagear aqueles que fabricam e que também movimentam este mercado. A primeira sexta-feira de todo mês foi estabelecida para lembrar o Dia da Cerveja. Mas será que a escolha desse dia especial, numa sexta-feira, foi mera coincidência? Com certeza foi planejado, né? Com certeza. Mas quando é para tomar cerveja não tem dia não. Pode ser qualquer dia da semana. Hoje é possível encontrar uma variedade de cerveja para agradar todos os paladares. As chamadas artesanais vêm caindo no gosto dos consumidores. E foi pensando neste mercado que o dono deste gastrobar investiu pesado na própria fábrica. São 30 mil litros de cerveja consumidas mensalmente pelos clientes. As vantagens é você ter uma cerveja nova. A gente chama aqui de direto da fonte. Uma cerveja viva. Ela não passa por processo de pasteurização e você toma ela no melhor que ela pode entregar. Renata também montou a própria fábrica de cerveja artesanal. Começou com uma pequena produção apenas para atender eventos particulares. E a ideia de montar um negócio surgiu depois de uma frustração. Em dezembro de 2017 eu fui comprar cerveja para o Natal da minha família e não encontrei no mercado. E fiquei frustrada e pensei por que não trabalhar com isso. Surgiu a ideia de montar minha própria cervejaria. Hoje a produção de três tipos de cerveja passou para 15 mil litros por mês. Renata acredita que o dia dedicado a esta bebida fortalece e deixa o mercado mais competitivo. Talvez por isso ela teve muita dificuldade de chegar a um paladar que agradasse os clientes. Tem que ter um sabor marcante, ela tem que ser uma cerveja encorpada, um teor que agrada vários paladares. O goianiense é um público exigente, principalmente no que diz cerveja artesanal. Então vamos fazer um brinde aqui para eu provar a cerveja. Vamos lá. Salute. Bem suave, como você disse, com um gosto encorpado. E diferente de algumas cervejas, não é amarga. Sim, ela tem um sabor marcante, né? Dia da cerveja é agora! E aí E aí E aí O que é isso?